Eu não vou namorar, namorar não dá Tentei sossegar, mas não vai rolar Eu não vou namorar, namorar não dá Tentei sossegar, mas não vai rolar Sério, eu gostei demais, juro Ela só brincou, acredita Que me bloqueou, que me bloqueou, que me bloqueou Sério, eu gostei demais, juro Ela só brincou, acredita Que me bloqueou, que me bloqueou, que me bloqueou Namorar não dá, as coisa tá diferente O mundo mudou, agora é um pente, eu olho pente Namorar não dá, as coisa tão diferente O tempo mudou, agora é um pente, eu olho pente Conheci uma menina, muito bonita, linda e sagaz Corrida novinha, antes que ela iluda demais Essa gatona, vive chamando pra rua de trás Foto da calcinha, manda vídeo de tudo que faz Novinha, vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver, pra matar esse cupido E novinha, vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver, pra matar esse cupido E ela vem sem medo Para o movimento, com o bombom tremendo Toda a costa sana, o que vai parar? Que ela vem sem medo Para o movimento, com o bombom tremendo Já que se parar Que ela vem sem medo Para o movimento, com o bombom tremendo Toda a costa sana, o que vai parar? Que ela vem sem medo Para o movimento, com o bombom tremendo Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela quica demais Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar Quero muito mais pra mim Caso que não quer se relacionar Paro pra pensar no que pode dar Sei que a vida é curta, mas tem tempo pra sonhar Vivendo a vida acordado pra realizar Gosto de ver, ela não mexe, mexe Quando amanhãs tu já me esquece Ela dança um funk, dança um trap, hack Sempre que ela vem, ela muda Minha rotina fica maluco Suas amigas, tudo surto, surto, surto Gosto de ver, ela não mexe, mexe Quando amanhãs tu já me esquece Ela dança um funk, dança um trap, hack Sempre que ela vem, ela muda Minha rotina fica maluco Suas amigas, tudo surto, surto Eu avisei que ia tá aqui Só não sabe o que tava por vir Parece que eu já vi tudo isso aqui Só nas voltas que o mundo dá Com tudo que eu perdi, eu aprendi Com a falsidade perto, eu compreendi Deixa vir que nóis desenrola Se ela tá interessada, então traz pra perto Um tipo de cédio que o DJ Pedro convoca É só a carta dourada na resenha do chefe A carta do raridade, a carta do exódia As que desmereceu, pediu por misericórdia Finalidade é vir a paz igual a escode Relembrando quando não tava da hora Eu tenho que cantar, mas é só pra refrescar sua memória É que eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar, já sabe né Já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar, já sabe né Já vem sem medo, para o movimento Com bombom tremendo Toda a costa sana, o que mais parar Já vem sem medo, para o movimento Com bombom tremendo, já que sem parar Já vem sem medo, para o movimento Com bombom tremendo Toda a costa sana, o que mais parar Já vem sem medo, para o movimento Esquece tudo que tá acontecendo, olha pra mim Eu sei que você não se oferece, faz assim Mas tá certo, é correto Eu conquisto você do meu jeito, chega vem mais perto Que nós goza, semelha no corpo, pega fogo Tu é capa da eco, tu é gostosa Então vai, vai, cê tá com pressão Papai voada, você vai com o tubarão Vai lá de caminhão, ai meu Deus, que tesão que vão dar Olha o beat que o DJ fez, eu fiz batuada Cê sobe, vai rebolar pro Dudu Tá solteira, baladeira, tá na pista, tequileira Praticando a lei do desapego Ela tá dançando, delicia na minha frente Joga bem gostosa, volta quando os ofende Eu e ela é uma coisinha mais pra frente Pra frente Ela não quer mais namorar Falou pra essa amiga que a festa é open bar Ela é perigosa, deixa ela passar Quatro sem limite, ela que vai bancar A minha parte eu fiz certinho Que no set e cinco eu avisei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Chgui chui chui constitution Aittle time Potra... ... You Don sogenan Obrigado.